O que vai acontecer primeiro? Eu terminar o jogo ou eu ficar cansado de jogar? Isso é uma dúvida, sem dúvida alguma. Ah, quer saber? Dinheiro, vale a pena aqui. Não, eu tô com um monte de dinheiro aqui, mas não me lembro exatamente o que vale a pena investir, mas... Ah, tudo bem, vamos liberar Spell Thief, porque sim, liberar classes é bom, sem dúvida alguma. Uh, Drenamana, ok, isso é algo bom, ele pode ser melhorado, o que é algo bom, e eu posso melhorar Lish, Lish King, pra converter vida em MP. Isso parece bem ruim, mas ok, tudo bem. Ah, eu acho que a melhor coisa a se fazer aqui é... Peraí um momento, quanto que custa? Ah, custa um monte, então, melhor não. Ah, indecisão é séria. E ela permanece séria. Quer saber? Simplesmente deixa eu gastar em stats aqui e fim da história. Eu acho que isso já é tudo, tudo bem. Ah, e é, tinha coisas novas que eu liberei. Oh, eu sem dúvida alguma poderia ter gastado nisso aqui, seria algo melhor. Ok, tem uma runa nova, a resposta é sim. Poder de volta. Quer saber? Eu sei o que fazer na próxima tentativa, mas... Ok. Peraí, qual é a classe? Oh yeah, simplesmente Spellunker. Então, isso aqui vai ser a tentativa na qual eu vou simplesmente ficar... Sério, eu perdi aquela moeda, não quer saber o que faz? Vou simplesmente ficar farmando grana. Não vou estar muito poderoso aqui, mas... Isso aqui, novamente, é pura formação de grana. Aí você só pode... Ok, quer saber? Isso aqui tá um pouquinho esquisito. O que há com esse lugar aí? Por que tem... Ok. Aquela é uma sala realmente esquisita. A propósito, tem impressão minha? Ou... Ah! Os móveis estão esquisitos, porque... Os móveis parecem estar realmente esquisitos. Oh, não, 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 não. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo o que está acontecendo. Você já consegue ver... Ahn... O que tem em salas em volta de você. O que quer saber é realmente bom. Porque assim você pode ir direto para baús, etc. Oh, 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 oh! Oh, uma grande descoberta. Ok, isso aqui é simplesmente jogo, Fox. Definitivamente não é algo que me interessa, mas... E aí, você consegue ver todos os tesouros. Simplesmente todos os tesouros aqui conseguem ser vistos. Isso é grande, isso é tremendo, isso é perfeito. Eu fiz as escolhas corretíssimas para o que eu devo fazer aqui. Ahn... Yeah, normalmente eu não vou ser exatamente grandioso no combate, mas... As coisas vão funcionar e é isso que importa aqui neste momento. Ok, você pode saltar realmente alto ali, dando aquele ataque para baixo. Muito mais do que você realmente imaginaria a princípio. Mas é... Eu não gosto do fato de, tipo... Eu estar fazendo tão pouco dano. Parece que eu estou atingindo os inimigos com uma espada de papel. E eu nem desconto a possibilidade, sei lá, literalmente ter uma espada de papel em algum lugar. Porque, sei lá, isso parece plausível. Ok, então agora nós estamos na zona do puro horror, na qual vou simplesmente tentar dar um pouquinho de esclaminhada no chakra. E eu não vou ter recuperação fácil de vida, mas isso vai me dar uma ajuda. E isso é importante. E é o ideal aqui, peraí. Ohô, eu consigo ver tudo e... Ok, quer saber? Eu vou tentar ir naquele baú de fada ou sei lá o quê. Será que eu vou sobreviver? Acredito que é improvável, mas tudo bem. Ok, lá se vão os meus chakras. Eu fiz bom uso deles, mas não duraram. Aí vocês dizem... Por que eu vou ser necessitante? Ok, olha só a quantidade de horrores que existem aqui. Projéteis, ninjas... Magos... Magos... Tudo de ruim aqui. Vocês viram aquilo? Tipo, eu nem consegui reagir àquele ninja. Bom, ele é um ninja, afinal. Quer saber? Tanto faz. Isso... Peraí, segunda chance... E tinha uma dica importante ali que eu não reparei. Ok, Spell Thief. Acho que é a primeira vez que eu uso um 10, mas tudo bem. 1.268. Vamos comprar alguma coisa aqui. O que exatamente eu quero no momento? Isso aqui vai aumentar a quantidade de magia que a gente tem. Peraí, só isso? Só aumentar a quantidade de magia? Isso é tão insignificante para o que a gente está fazendo, mas... Ok, então. Vamos liberar a possibilidade de não liberar absolutamente nada. Ok. Então vamos equipar isso e pronto. Yeah. Oh, peraí. Oh, eu acho que é a quantidade de dano ali. Huh. Ok, é realmente legal o jeito que você ataca os efeitos sonoros. Oh, isso é 10 mais. E a segunda chance nos baús de fada? Tá aí algo fascinante de se ter em mente ali. Por propósito, eu acho que eu não conseguia comprar nada ali no castelo. Ah, vou ter que... Ok, deixa eu ver. Ah, você recupera mana, mas não parece uma... Qual é o que o início. Não parece uma quantidade super boa. Ah, 9 MP. Quer saber? Isso parece razoável. Build de MP. Eu acho que pode ser razoavelmente poderoso dependendo da situação. Ok, pra cá, cara fora. Simplesmente você tem que dar umas voltas aqui. E é isso. Esse é o grande segredo aqui. Hum, uma coisa que eu tenho a dizer aqui é que tipo, o efeito sonoro quando você dá dash realmente parece o efeito sonoro de quando você dá dash em Mega Man, que provavelmente foi uma referência proposital, mas sei lá. Será que é literalmente o efeito sonoro? Eu não sei mais. Parece uma reprodução bem boa, pra falar a verdade. Exato ou não é? Aquilo foi um erro ali, mas... Ah, tudo bem. Tanto faz. Eu vou simplesmente tentar me lembrar de retornar ali. Ahn... Meu, aquilo seria o momento perfeito pra atacar, mas tanto faz, tanto faz. E eu tô recuperando dois de vida em cada inimigo que eu derroto aqui, o que é bom, sem dúvida alguma. Ok. Será que eu realmente deveria ser mais agressivo aqui com os meus ataques de magia? Isso é o que me enche de dúvida. Peraí, essa estátua... Ok, não, 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 não. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Eu posso acumular mais dinheiro aqui. Se eu simplesmente pensei por algum motivo que eu não consigo adequadamente explicar, que aquilo era um negócio que recuperava a vida. Mas não, não, não. Se a gente simplesmente consegue um item útil e conseguir itens úteis, é bom. Meu, olha... Isso aqui já começa tão agressivo que... É péssimo. Olha só pra isso. Olha só pra isso. E é, eu tô me arriscando mais do que eu deveria. Como vocês podem perceber, eu poderia ter... Peraí, por quê? Eu realmente não deveria me arriscar mais do que eu deveria. Tipo... Quantidade de absolutamente tudo em todas as direções. É igual aquele filme com o nome que eu não assisti. Uou, olha só. Ei, ei, ei. Ok, eu tô com 62 de magia e isso é tremendo. Chacron é super bom. Não é sempre que segurança será obtida. Mas chacron é super bom. Ok, ataca ele. Ótimo, ótimo. E agora eu vou acabar contigo. Gravisor. Ok. E eu serei recompensado com algo, eu suponho. Ok. Muita calma nessa hora. Ok. Ok. Isso poderia ter sido realmente horrível. Mas tá indo. Eu tô aos poucos recuperando vida. Ok. Cada pancada que você dá no inimigo, recupera MP. Então, quer saber? Isso aqui é... Muito melhor do que eu imaginava. Ah, ok. Yes! 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 Me dá um baú. O que eu preciso de baú? Baú é bom? E etc. Por favor, jogo, me dá um baú. Me recompense por me arriscar um pouquinho aqui. Isso parece realmente bom, mas... E acredito que, tipo... Ou isso foi... Tremendo por causa da... Peraí! Que? Isso aqui é um lugar de absolutamente nada. Eu fui simplesmente para a zona onde nada pressa. Tipo... Qual é, jogo? Por que tem uma quantidade tão reduzida de recompensas aqui? Isso, sei lá, parece parcialmente criminoso, mas... Tome essa... Eu vou cair fora... E tome essa... E... Tome essa e essa. Yeah! Ok. Se você ficar bem no ar, aquele inimigo não é tão perigoso assim. Ahn... Ok. Arriscado, mas nem tanto. Oh! Aquele cara ali embaixo com... As suas coisas... É definitivamente um cara aqui embaixo com suas coisas aqui. Meu erro foi terrível. Oh! Ok. Eu tenho que me lembrar que aquilo acontece. Quando aquilo acontece. Isso é importantíssimo. Ok. Caia fora. Obrigado por cair fora. Pelo menos eu estou acumulando dinheiro. Isso é bom. Não é uma situação perfeita, mas tudo bem. Propósito. Bom confirmar o quão bom é o Chakram. Yeah! Eu simplesmente perdi completamente a oportunidade. Isso foi quase, definitivamente. Definitivamente foi um quase. Yeah! Ok. Chakram novamente. Eu não vou exatamente recuperar tudo ali, mas... Deixa eu cair fora daqui e deixa eu comprar o poder de voo. E aí eu vou perder a capacidade de vampirismo ali, mas... Ok. Você pode voar por alguns segundos. Eu não tenho a menor ideia do quão bom ou ruim isso pode ser, no fim das contas. Isso me enche de segurança fácil de se compreender, mas tudo bem. Não, normalmente eu só estou fazendo 30 de dano. Gosto assim... Gosto assim, não fazia mais dano. Tipo, parece que a quantidade de dano que eu estou fazendo aqui está sendo reduzida. Será que eu, tipo, estou com a espada errada aqui e equipei a espada básica? Está aí algo que absolutamente pode ser que eu tenha feito por acidente. O balão ali de reação foi algo hilário. Mas ao mesmo tempo me deu más memórias de Golden Sun. E todo mundo reagindo extremamente lentamente ao que todo mundo diz. Honestamente, eu não lembro se aquilo é algo que só se tornou realmente super ruim em Tartan ou se é outra coisa. Quer saber? Eu acho que a capacidade de voo não é tão boa assim. Tão frustrante é você chegar nessa situação. E ok, nós estamos aqui na Terra dos Horrores novamente. Eu estou, tipo, tentando ao máximo chegar em algum lugar que não é a Terra dos Horrores. Eu estou tão frustrado. E, tipo, só voltar para a floresta, mas evidentemente isso não está indo super bem. Oh, peraí. Oh, sem recompensa de dinheiro, mas tudo bem. Aos poucos a gente vai descobrindo coisas. A gente descobre um cavalo sem cabeça. Mas a gente não... Desculpe, baús. Baús não se encontram por aqui. Por mais que... Oh, yeah. Ele... Ah, yeah. Isso aqui é os ataques críticos. Eu... Ok. Uf. Aquilo passou tão perto. Vocês não têm ideia. Vocês têm completamente toda a ideia. Mas... Ok. Peraí. Eu acho que dá para eu lidar com essa situação. Com o mínimo de problema. Se o suficiente for se perto. Yeah. Ok. Oh, e tem um baú ali em cima. Quer saber? Ótimo. Se eu conseguir pelo menos pegar um baú... Tem um mago aqui. Um baú... Eu acho que eu vou considerar isso aqui uma vitória. Ok. Arriscado. Sem dúvida alguma. Mas valeu. Ok. Tchau. E me dê... Qual é de um... Me dê... Me dê uma planta. Por favor. É só o que eu quero. Oh, you. Aquilo foi uma dancinha que eu realmente não gostaria de participar. Passou super perto. Ok. Nós temos mais dinheiro. Ia. Eu não percebi as armadilhas. Ah. Ok. Deixa eu tentar chegar em algum lugar aqui. Ah. Splunker novamente. Ah. Provavelmente não. Um tanque... Tanque... Efeitos... E ceras que quicam no lugar inteiro. Quer saber? Machado. Eu vou simplesmente selecionar machado por motivos. Ah. Eu acho que não tem nada que eu realmente possa comprar essa de equipamento. Então... Ah. Vamos melhorar o lixo. E... Ok. Isso já... Já é isso. Oh. Death Define. Evite a morte às vezes. Isso parece algo tremendo. Mas... É. Deixa eu ver. Não, não, não. Eu tô com... Tô com uma espada que faz bastante dano aqui, sem dúvida alguma. Então... Sei lá. Eu acho que é só questão de classe mais do que qualquer coisa. A propósito, eu absolutamente vou utilizar a Runa Vampira. Porque, yeah. Simplesmente sair voando por aí não parece algo útil nesse jogo. Isso só... Sei lá. Parece exatamente o tipo de coisa que vai fazer você ser atingido. Ah. Oh, não. Exatamente o tipo de coisa que vai fazer você ser atingido quando você realmente não deveria... Oh. Pera aí. Oh. Ok. Legal ter descoberto isso. Quer saber... Ter descoberto esse negócio secreto aqui é tremendo. Oh, yeah. Spellunker. Certo. Também te permite ver tudo. Uh. Ok. Parece que, tipo, isso aqui... Ah. De alguma maneira foi... Foi... Uma Synth que... Sei lá. Tem muito mais recompensas do que as outras. Simplesmente observando o mapa. Porque... Yeah. Esse... Esse castelo parece melhor. Ele realmente parece bem melhor e mais cheio de recompensas que muitos outros que eu fiz aqui. Ok. E aí, ele vem não devolver ali, mas tipo... O jogo tá me dando tantos inimigos básicos aqui que não deve demorar muito tempo pra eu recuperar tudo. Tanto mais. E aí, ok. Pelo menos, se eu acumular bastante grana e conseguir pelo menos uma planta extra, isso aqui já é algo que eu vou considerar um grande sucesso aqui. Ok. Ok, eu sabia. Eu acho que tem alguns quadros que sempre são inimigos. Dependendo de qual desenho está no quadro. Tenho completa certeza disso, mas é o que parece. Ok. Eu quero chegar... Eu quero chegar... Ok. Maravilha. Era isso que eu queria. Simplesmente não leve dano. Extremamente simples. Yeah! Bounty rune para a espada. Isso é bom, sem dúvida alguma. Vou equipar? Provavelmente não. Mas... Oh, oh, oh! Não tome dano novamente. Será que eu vou conseguir fazer isso? Ah, quer saber? Deixa eu... Um, dois, três. Yeah! Ok. Isso é sábio agora. Eu estou tão profundamente triste. Eu nem tinha visto aquele inimigo. Tipo, esse jogo é widescreen. Eu não tenho desculpas. Eu realmente não tenho desculpas, mas... Isso foi alguma coisa. Depois do Fair Chess, eu pensei... Eu percebi que... Só realmente te dão runas. Então, não é realmente uma... Questão de conseguir equipamentos, nem nada. Que é um pouquinho decepcionante, mas tudo bem. Como os raios eu alcanço... Aquele tesouro ali na esquerda. Tá aí uma bela de uma pergunta para a qual eu não tenho resposta. Mas... Eventualmente... Encontrarei... Oh, oh! Baú, baú, baú. Baú. Para mim, para você e para todos. Cheios de alegria. Isso foi arriscado para caramba. O que eu acabei de fazer. Para falar a verdade, nem era. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Pelo menos pareceu algo impressionante por alguns momentos. É, aquele baú ali na esquerda. Eu tenho que chegar ali e fazer alguma coisa, mas... Isso vai exigir um certo esforço. Oh, críticos. Sempre bom. Quer saber? Quer saber? Aumentar a quantidade de críticos. Tipo... Eles vão permanecer raros, mas se ficar atacando constantemente... Eventualmente... É, ok. Esse olho é um problema, mas não é tão grande assim. Ok. A trajetória de ataque realmente não é um problema super grande. Realmente estou começando a achar que nessa parte do castelo, tipo... Eu só vou conseguir mais grana do que qualquer outra coisa. Ahn... Algo me disse que se eu subir ali em cima, isso vai me levar direto. Ok, não. Isso não me leva direto para o Maia. Isso é bom. Ok. Vamos continuar subindo. E a gente entra aqui. E é aqui nós. Nós entramos na zona dos horrores máximos. Eu estou vendo os pontos de interrogação ali. Então, sei lá. Talvez isso aqui não seja super ruim imediatamente. Há ênfase no talvez. Ok. Beleza. Isso parece razoável nesse momento. Mas onde eu encontro aquele baú? Ok. Vamos supor que a gente... Lentamente prosseguir. Ok. Tem um ponto de interrogação ali. Ok, ok. Isso parece bom. Oh. Também parece um baú lugar que, tipo, dá para descer. Hum. Nem tanto assim. Tem um ponto de interrogação. E esse ponto de interrogação é só um diário. Frustrante. Mas tudo bem. Oh. Tem um baú ali em cima. Será que eu consigo pegar ele sem morrer? A resposta é sim. Ok. Valeu pelo baú de graça, jogo. Eu amo baú de graça. Todo mundo ama baú de graça. Ok. Isso aqui parece, tipo... Ok. Eu ia dizer bem menos hostil do que parece a princípio. Não. Hostilidade é grande. Hostilidade é realmente grande. Mas... Ok. Estive no lugar seguro. E... Ok. Isso aqui é seguro. Vamos simplesmente fazer isso. Ótimo. Fantástico. Tem um olho ali em cima. E acho que ele é o maior problema. Oh. Hehe. Maior problema que eu tornei num desse problema. Oh. Olha só para isso. E olha só para isso. Baús, baús, baús. Nenhum deles realmente me dá algo super bom. Mas tudo bem. E eu poderia enfrentar o chefe aqui se eu fosse um idiota. Meu, eu estou com a quantidade de vida cheia aqui. Vale uma tentativa? Tchau, eu estou com um monte de grana aqui também. Não. Talvez. Quer saber? Para falar a verdade. Eu vagamente me lembro de essa ser a área mais perigosa. Mas eu acho que eu estou interpretando isso completamente errado. Porque... Yeah, não. Isso parece em certos momentos ser mais fácil do que a floresta lá. O que normalmente não corresponde à minha memória. Mas, ok. Esse canhão é um problema. Menos sério do que eu imaginava. E finalmente! Gente! Elmo guardião. O membro mais terrível da Vila César. Ah, eu sabia que eu seria atingido em algum momento. Mas eu consegui mais outro Elmo. O que é tremendo. Ok. Definitivamente. Não tinha prestado atenção nessas estátuas. Prestar atenção nessas estátuas. Algo importante. Ei! Recuperando um pouco de vida. E se eu subir aqui, eu também posso recuperar mais um pouco de vida. Coisas estão indo bem aqui. Agora que eu acabei de falar isso com tanta confiança. Isso significa que eu estou prestes a morrer. Sabia? Eu sabia! Era inevitável. Mas... Yeah, ok. Yeah. Time, stop. Isso pode ser bom ou isso pode ser horrível? Oh! Capacidade de alterar magias. Isso... Isso parece tremendo. Ok. Akimago. Spellty. Oh! Quebre coisas para restaurar MP. Isso parece ótimo. Mas... No entanto... Hokage. Não consegue ataques críticos. Mas... Mas... No entanto... Hokage. Ah... Yeah, ok. Vamos ver as coisas aqui. Eu realmente gostaria de ter uma espada nova ali. Mas isso não está nas possibilidades. Ok. Isso aumenta a quantidade de vida. Diminui a quantidade de MP. Isso parece bom. Oh! Yeah! Me dê defesa extra. Eu preciso de peso. Então... Eu vou melhorar aquilo. Ah... Vejamos. Tem mais alguma coisa nova aqui que me interesse? A resposta é um tremendo ou não? Não. Então, simplesmente. Retornar aqui. Aumentar o peso em 10. E... Ok. O que mais eu poderia aumentar aqui que seria bom? Ok. Death Defy é meu tremendo. É! Vamos melhorar Spell Thief. Investir em classes é bom. Oh! Magias melhores. Ok, ok. A coisa está... Tempo de invulnerabilidade aumenta. Custo de mana diminui. Ok. Aos poucos... As coisas estão começando... A melhorar mais. O que é aumento de... Aumento de ataque básico é o que eu quero aqui. Ok. Fantástico. Acredito que tenho mais chances agora. Só tenho que, tipo... Novamente. Tentar ir para a floresta. E agora eu sei exatamente como funciona o chefe, portanto... Quer saber? Eu acho que eu consigo. Eu acho que eu consigo lidar com o chefe. Eu acho que seria melhor se eu conseguisse alguma muna de recuperar dano e etc. Extra. Remover, sei lá, um dash, um pulo duplo. Alguma coisa desse tipo. Porque, tipo, recuperar 4 de vida naquela situação... Oh, daquele chefe... A cada fantasminha derrotado parece tremendo. Eu matei aquele espinho. Graças à retribuição de dano. Isso é hilário. E absolutamente não vou prosseguir por isso. Só vai completamente causar... Oh! Ok, tudo bem. E a dona retributiva. Eu vou simplesmente retirar ela assim que a chance aparecer. Porque ela... Não realmente presta muito. E é isso. Ok, tchau pra você. Meu, é tremendo simplesmente... Acabar com diversos inimigos. Simplesmente atacando eles. É ótimo, sem dúvida alguma. E beleza. Bounty rune para o elmo que... Acredito que não é super útil, mas tudo bem. Bom, tem um baú ali. Ahn... Lançamente ele parece super inacessível pra mim. Oh, peraí um momento. Inacessível ou não. Ok, só... Pum! Uma pancada. Frustração. Em frente a gente segue. E o medo de defesa é... É bom também. Super bom. Tá certo. Aquele baú é realmente tão impossível quanto parece. Não tenho certeza. E a críticos são bons com algumas classes. Mas tipo... Eu acho que simplesmente a consistência do Hokage fazer mega dano. Eu acho que é muito mais importante. Olha só pra onde o jogo me joga. Tipo, eu tô querendo evitar a zona de horrores. E o jogo me direciona pra lá de uma maneira de outra. E a consequência, sem dúvida alguma, de como esse tipo de jogo funciona... Que? Eu estive próximo o suficiente. Quer saber? Não faz? Não faz? Não faz? Existem inimigos suficientes aqui para eu recuperar quantidade aceitável de vida. Oh, peraí. Derrote todos os inimigos. Eu consigo fazer isso. Teoricamente. Ou simplesmente frango aleatório ali. Meu favorito. Ok. Eu acho que tipo, eu tô conseguindo frango com uma taxa maior do que de costume. Que é tremendo. Aqui se for o caso. Uh, me pergunto se isso é algo que tipo... Você também pode propositalmente comprar ali ou não. Mas... Ok. Onde de retaliação. Não é algo bom pra mim não. Diz a pessoa que tem aquilo equipado, mas olha, tanto faz. Isso só faz realmente, tipo, sentido se você, sei lá, tiver tentando fazer uma estratégia contra os chefes inimigos de levar dano de propósito. Eu acho que tipo, não tem nenhuma estratégia possível nesse jogo onde levar dano de propósito é uma boa ideia válida. Mas tudo bem. Estatua, o que você vai me dar? Ou algo ótimo, certamente. Simplesmente, encontrando mais ouro. É tudo o que eu quero. Não, eu acho que eu tô chegando exatamente na floresta. Isto é bom, se for o caso. Yeah. Não? Ok, eu pensei que eu já estivesse suficientemente a leste. Mas, evidentemente, isso não é o caso. Ok, eu posso subir ali. Oh, peraí, dois baús. Dois baús. Muito bom. Yeah. Se eu conseguir, tipo, pelo menos 4 mil de dinheiro, isso aqui já vai ser um tremendo sucesso. Será que seria uma boa ideia? Não, não, não. Tava pensando em aumentar a quantidade de dinheiro que eu poderia obter mais. Isso. Sei lá, ainda não é o momento. Tem outras coisas nas quais investir. É melhor. Bom, poderia, teoricamente, enfrentar o chefe aqui se eu já tivesse enfrentado ele. Ok. Não? Ainda? 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 Aqui. Tipo, isso... Sei lá, parece uma versão mais horizontal do que de costume do castelo. O que eu fiz? Desperdicei? Oh, yeah. Com certeza. Maravilha. Eu consigo, tipo, acabar com aqueles inimigos com a única pancada aqui. Isso é tremendo. E depois de ter levado aquela pancada, eu vou ficar tremendo mesmo, de frustração, mas... Tudo bem. Ok? Simplesmente. Pimba. Então, pimba. Então, pimba. Ok. Aumentar dano. Tipo, o problema é que aumentar dano não é algo que você pode realmente, propositalmente fazer. Tremendo? Não consigo pegar aquilo. Pera aí. Talvez eu consiga. Ah! Se minha espada fosse um pouquinho maior, isso seria muito melhor. Mas, infelizmente, isso não é o caso. Oh, oh. Ih! De fato, qual é? Como é que eu ia prever que um esqueleto do nada ia saltar ali? Eu não poderia. Ok? Tem um baú ali. Tem um baú ali. Zonas de baús. Ou, pera um tempo, cuidado com aquele amigo. Porque ele realmente pode ser perigoso. Ok. Continua acabando com os inimigos em uma única pancada. Ok. Isso aqui é a vez. Isso aqui é a tentativa. Não sei se eu deveria... Ok. Esses magos exigem duas pancadas cada um. Então, e aí, só repremendo. Eu acho que... Eu acho que... E a garantir que você acabe com inimigos em uma única pancada é a melhor coisa que você pode fazer aqui a princípio. Mas, novamente, você precisa de uma certa sorte. Ok. Eu posso falar com aquela estátua para conseguir alguma coisa. Não sei o quão boa... Eu... Eu meio que quero tentar pegar esse baú, mas... Eu não sei o quão válido que é possível. E, bom, isso aqui vai ser. Mas eu posso tentar. Ok. E é isso. É realmente perigoso. Ok. Exceto que... Ou, uma pancada já acaba com eles. Então... Não é tão ruim assim. Tipo... Eu percebo que isso aqui meio que causa poluição visual de propósito. Para você pensar que isso é mais perigoso do que parece. Mas, realmente, não é. Uau! Ok, gamer. E eu consigo Haste Room. Meu, qual é? Me dê mais lunas de vampirismo aqui. Isso é potencialmente bom. Ok. E, ah, eu já vi aqui. Ah, eu estou com a vida completa. Eu tenho coisas que eu posso spamear. Ok. Esqueletão. Vou ver se eu consigo acabar com ele. Vou ver se, tipo... Ah... Spamear. Ah, essa sub-arma vai prestar... Realmente não. Para falar a verdade, mas tudo bem. O importante é... DPS alto. E, tipo... Ter uma espada grande... Oh! Isso foi realmente terrível. Qual é? Eu acabei com metade da vida dele. Isso poderia ter sido... O momento. Ainda pode ser. Se um milagre acontecer, mas... Tão perto. Pelo menos... Pelo menos eu sei que... É, eu aprendi coisas. Eu aprendi coisas. Então... Lembrar coisas com claridade tremenda. Ok, tudo bem. Segundo Hokage. Ah... Eu obtive algo que presta aqui. Resposta é um tremendo não. E, novamente, as unas que eu tenho aqui... Ah... Yeah! Super Inúteis 64. Eu vou simplesmente investir em coisas aqui. Mas... Mas... O que? Aumento de dano? Pode ser bom. Ah, não sei. Tem tanta coisa aqui que é boa. Defesa extra. Aumentar tempo de invulnerabilidade. Eu estou profundamente indeciso. Quer saber? Bom... Aqui... Aumentar dano. Aumentar. Aumentar. E... Quer saber? Vamos aumentar isso aqui. E vamos... Dar uma porcentagem de chance de sucesso ali. E vamos... Hum... Não tem o suficiente pra isso. Qual é? E é... Eu acho que não tem nada que eu posso fazer com a quantidade de dinheiro que eu tenho aqui. Frustrante. Mas... É normal aqui. Paciência. Tem uma runa aqui, barata. Pelo menos assim eu... Não. Isso aqui é tudo caro. Oh! Toda vez você consegue mais uma... Tipo... Ela fica mais cara. É assim que funciona esse sistema. Ok. Tudo bem. Bom de se saber, mas... Ah... Já... Já começamos bem. Já estamos começando. Olha... Tremendamente bem. Ok. Nota mental. Ah... Vou ter que... Derrotar aquele chefe. Ah... Eu simplesmente não posso deixar ele me encurralar. Se eu ficar encurralado, tipo... Eu vou levar um monte de pancadas. E tipo... O TPS causado por ele é grande. Tipo... Só duas pancadas... Completamente acabam comigo. Então... Isso dá pra... Novamente. Consegui uma segunda runa de... Vampirismo. Eu acho que vai... Tremendamente me... Ajudar na possibilidade de sobreviver. Oh! O jogo mostra! Ali do mapa... Eu acho que é isso a memória idética. A capacidade de você ver onde todos os inimigos e objetos estão. Isso é tão útil. Tão espetacularmente útil. Ok. Extremamente útil. E assim você já sabe, tipo... A quantidade de perigos. Isso é uma ajuda tremenda. Ok. Eu posso continuar subindo. É bom você casualmente liberar um monte de salos assim. Ah... Tem um baú ali, mas... Ih, novamente. Não vou ficar super preocupado com isso. Eu não deveria... Ok. Tudo bem. Estamos aqui. Provavelmente não é sábio prosseguir. Mas de boa. Ok. Tem um monte de inimigos ali. E aqui nós temos... Ok. Como no raio você alcança esse baú? Oh, yeah. Novamente ainda. Você precisa deslumar não. Ok. Não tome dano. Mais fácil dizer. Mais fácil fazer. É Skyrun. Algo que eu realmente não necessito. Mas... Tá valendo. É. Escalce. O que exige nanismo. Missão. Oh, yeah. Aqui em cima é definitivamente níveis mais baixos do que a floresta. Eu não sei exatamente porque eu estava pensando que isso aqui não era mais tudo, velho. E agora mais uma pancada e ainda mais uma outra necessária. Ok. Fantástico. Fantástico. Sobrevivência está boa aqui apesar de tudo. Ok. Duas pancadas é válido. Tipo... É tremendamente válido. Ok. Se você poder... Oh, quer saber? Se precisar de fazer isso aqui, vale a pena. Tipo, os objetos que estavam posicionados de tal maneira a tornar isso aqui algo bem razoável de se fazer com estratégia. Ok. Tem 10 milhões de inimigos aqui, mas tem lá o... Oh, que que... Tem uns inimigos aqui que realmente parecem que estão ali completamente preparados para acabar comigo. Tipo, olha só. Ok. A velocidade de respiração desse lobo. Tipo, isso é um lobo que você não deve mexer com... Ok. Ele morre numa única pancada. Então, menos lá. Vamos saber que, tipo, eles podem saltar. Isso é o importante se entendente. Agora, lidar com aquele projétil, o lobo... Ok. Isso é a coisa correta para se fazer. Ok. Estratégia perigosa, mas válida mesmo assim. Será que eu consigo lidar com aquele lobo ali de boa? Boa pergunta. Ok. Dessa maneira eu consigo lidar com aquele lobo de boa. Quer saber? Eu vou simplesmente deixar ele para lá e fingir que ele não sequer faz parte de tudo isso. Ok, vamos continuar seguindo para cima. Completamente válido. Ok. Agora, Iata de capa contigo. E... Chego aí em cima. Levo uma pancada que eu super não deveria ter tomado. Mas tudo bem. Simplesmente um frango decide aparecer do nada e eu levo mais uma pancada do nada ali. Tudo incrível. Sem dúvida alguma. Ok. É, sou um inimigo ou simplesmente algo... Ok, não, não, não. Isso é um inimigo de fato. Não é mais, felizmente. Ah, eu estou com metade da minha vida. Isso é frustrante. Ok, qual é a situação aqui? Ok, esse inimigo é de boa de se lidar. Tipo, inimigos simples são algo tremendo se encontrar com isso. Basicamente, significa que quando você vê um inimigo, isso é menos um obstáculo na sua frente e mais uma chance de você recuperar a vida. E quando essa mudança acontece... Ah, quer saber? Esse carinha aqui é meio perigoso. E eu acho que é relativamente fácil eu bater a cabeça no teto se eu não tiver cuidado. Felizmente, isso não chegou a acontecer. Ok, beleza. O que a gente tem aqui? Quer saber? Não estou super interessado ali. Aquilo parece, sei lá, arriscado demais. Eu sei como as coisas são, mas é isso assim. Ok. Os mimics realmente não são tão ameaçadores como alguém pode pensar a princípio. Ali na esquerda não tem nada, são inimigos. Aqui tem dois... Oh, perfeito! Ok, aqui eles começam a te atacar com projéteis. O que é algo que é importante de se lembrar. Oh! Chance de enfrentar chefe. Deverei tomar essa chance com a quantidade de ouro que eu tenho. Yeah. Yeah. E esse chefe é... Ou um desses. Ponce de Leon. Bela referência musical à Final Fantasy, a propósito. Ok, então. Não sei se isso vai dar certo. Yeah, fantástico. Acredito que minhas chances são pequenas. Tipo, o DPS que eu tenho é bom, mas... Yeah, com tanta coisa aqui em todos os lugares, eu não sei. Dependendo, eu posso potencialmente ser bom o suficiente. Mas, tipo, novamente, acho que isso é mais questão de milagre do que qualquer outra coisa. Se bem que, tipo, tá progredindo. Tá progredindo. Se eu conseguir não encostar nele... Isso... Oh! Será um sucesso! Ok? Não acredito que eu consegui, mas eu consegui. Olha a quantidade insana de ouro que eu obtive. E aumentos permanentes, além disso. Ok, realmente gostaria de um baú. Mas, tudo bem. Progresso aconteceu. Ho, 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 ho. Isso é o que eu gostaria de ver. Ok, por favor. E agora é quando... Ok, não, não, não. Continuo sobrevivendo. Isso é possível. Ok, os ninjas não conseguem... Ahn. Fazer shurikens atravessar paredes. Que é um monte se tem em mente. Ok, só atacando a vertical. Que não... Será o que vai acontecer no futuro. Imagina. Frango! Yes! Ok. O sucesso continua. Acho que conseguir, tipo, upgrades permanentes de ataque seriam realmente ótimos. Ahn. Quer saber? Eu acho que é a oportunidade perfeita pra eu tentar pegar aquele baú de fada. Yeah, yeah. Isso... Isso parece bom. Tipo, yeah. Eu provavelmente vou acabar morrendo lá. Eu sei que eu já fiz isso, literalmente, nesse episódio de boa. Mas... Novamente, isso aqui é bem mais fácil do que parece. Balance Room. Definitivamente algo que eu não preciso aqui. Ahn. Ok. Onde eu estou no mapa? Aqui. Ahn. Yeah, quer saber? Eu posso... Isso ser pego completamente desprevenido por um retrato. Ahn. 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 Obrigado.